Olá aquarista, esse é o vídeo de aquários do prático, vídeos que te ajudam a realizar ações decisivas em nossos aquários. O óxido de ferro 3, o óxido de ferro, é um composto inorgânico com a fórmula FE2O3. O óxido de ferro 3, é um dos componentes principais óxidos de ferro, sendo os outros dois, o óxido de ferro 2, o que é raro, e o óxido de ferro 2 e 3, FE3O4, que também ocorre naturalmente como magnetita mineral. Como mineral conhecido como hematita, FE2O3 é a principal fonte de ferro para a indústria siderúrgica. Este ferro é ferro magnético, vermelho escuro e prontamente atacado por ácidos. O óxido de ferro 3, geralmente, é chamado de ferrugem. Em certa medida, esse rótulo é útil porque a ferrugem compartilha várias propriedades e tem uma composição similar. Para o químico, a ferrugem é considerada um material mal definido, descrito como óxido férrico hidratado. O GFO é mundialmente conhecido dentro do aquarismo como sendo um dos mais seguros e eficazes mídias para exportação de fosfatos. Muitos utilizam em saquinhos no SUP ou em reatores junto ao carvão ativado. É também atribuída uma função de remoção de silicatos em menor escala, mas ainda assim eficiente. Considera-se o GFO mais seguro que as mídias baseadas em alumínio, mas este metal tem efeito negativo nos corais. Em minha experiência, não encontrei este problema, mas o seguro morreu de velho. Portanto, tenho preferido o uso do GFO em vez das mídias baseadas em alumínio, que tem a diferença principal a coloração por serem brancas, enquanto o GFO é cor de terra vermelha. Segundo estudos e relatos de aquaristas, o primeiro uso do GFO irá baixar a reserva e pH respectivamente, sendo necessária sua correção com algum buffer logo a seguir de uma troca que deverá ser missal. Seus efeitos a longo prazo serão redução de álbuns no display e, portanto, melhores condições de água. Ao mesmo tempo, adiciona ferro, que é um componente muitas vezes pobre nos aquários e que é prontamente utilizado por outros animais, principalmente os corais, que têm seu crescimento favorecido. Alguns vermelhos, muito apreciados por robis, também poderão se beneficiar desse ferro extra, pois é essencial para o seu crescimento. Como ponto negativo, o GFO se compacta muito fácil e deve ser sempre separado em sacos e mesmo um reator deve estar junto de carvão ativado para não que se compacte, afinal é ferro e isso não é algo fácil de ser retirado em caso de vazamento. Por todas as suas vantagens, não é à toa que este composto é um dos mais populares e utilizados no aquário marinho há vários anos e seu uso incentivado pelos robistas mais exigentes com o controle de fosfatos. Obrigado. 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 Obrigado.